Conhece a história do Júlio Gorila? Lembro dele agachando com 250 quilos, mano. Você é louco, mano. Vocês curtem ver esse tipo de vídeo? Ou vocês preferem ver LOL, LOL, LOL? Põe pra um Zilk, põe pra um Zilk. LOL, LOL, LOL. Foda, velho. Os caras grandes. Você é a piada aqui. Aposta. Cara, acho que não tem nenhum mod pra abrir a aposta. Foi mal, rapaziada. Estamos passando por um momento de crise aí. Roubaram os mods, roubaram a audiência, roubaram tudo. Que merda, velho. Ele já tava no couve. Bora, bora. Caralho, o cara tinha tudo, velho. Boa. Ah, foi bom. Tomou o Executed. Agora roubo o meu Head. Aperta R aí, sei lá, velho. Eu acho que ela foi Herod. Eu não tenho o que fazer, velho. Morri. Nossa, ele vai dar outra cabeçada, velho. Armou. Bem na torre. Ela tá no chão. Caralho, o dano do GP. Eu queria que o MF não tivesse resetado, continuasse botando pressão, tá ligado? Meu bot tá me forçando a jogar com o meu top e meu mid, tá ligado? Só que é um Vlad e um GP. Porra, tem uma cena e um gym bot. É mó fácil matar, velho. Isso aqui. Fica difícil, velho. Tem muito o que fazer, velho. Boa, MF. Jogou muito, velho. Puta merda. Porque o Ryze vai vir aqui, né, velho? Óbvio que vai vir. Nossa, o Ryze tá muito forte, velho. O cara tá jogando o jogo fazendo o que ele quer, velho. Ninguém para o cara. Nesse game aqui ninguém tem shield, velho. Fazer Yomo. Será que dá pra ganhar? Ah, sempre dá, velho. Principalmente se o time ajuda. Ih, errei. Mano, errei o que, velho? Bom, comprei um tampinho, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Mano, eu dou IK no gym ou na cena. A gente tem um Vlad e um GP e uma MF. Se eles juntarem em cinco, eu acho que a fight deles é melhor. Mas... Ah, não. Perdemos. F, F. Vai, ganhamos. Nossa. Nada como ser crio e fã alcoolista, né, velho? Sumiu. Será que eu morro? Olha a pedra! Ah, tomei uma pedrada. Esse NAR tá muito poderoso, velho. Bom, agora é a hora que eu mato o AD Carry deles, é isso? Eita. Esse Rise aí tá meio parrudo, hein, velho? Onde ele eu tô? Eu vou atrás desse corno, velho. Mano, a gente tava ganhando a treta. Aí a gente jogou com anos e perdeu a treta. A luck. Tipo, como se faz pra eu largar a punheta? Mas sem enfiar o dedo no cu, que aí você esquece da punheta. Pfff, ruim. Ah, levar o inimigo é bom. A gente farma, né, velho? Farãozada? Eu fiz faculdade, sim. Sou formado em vagabundagem e pós-graduado em... Comer. Pim pitaputaço. KKKKK. Putaço. 18 barra 8. Putaço. Será que vira gameplay aqui, velho? Pô, eu matei a Lilia, né, velho? Mas eu acho que vai dar merda. Ah, a gente tem B de Baron, safe. Hum, a Eka aqui destacou, hein? Tentei de brau, amigão. Ah, que filha da... Mãe. Jogar lá é difícil, hein, mano? Se matar o Mude. Em drag e Baron. Isso, bota o pro-player. Sucumba. KKK, sumiu. Ah, exterminando pro-players. Ah, não é GG, velho. Vai tomar no cu, mano. Tá todo mundo de lente lá, velho. Caralho, que maneiro. Achei que matando o Ryze ia dar bom, velho. Eita, vai dar bom. O Narta mini. Nossa, o cara foi pro GG, foda-se. Nossa, não vai ser GG. Me diz que o Ryze não tem TP. Ih, GG. Ah, não, velho. Vou jogar tibia. Vou chamar Minecraft. M Paulinho. Foda-se. Valercial. Eita. Foda-se. Eita. Eita. Obrigado.